No programa de hoje, você vai conferir os comentários que foram selecionados para passar... Vocês viram que eu tô rodando aqui, né? Mas aqui é só a introdução do vídeo. O vídeo mesmo foi gravado nos estúdios da Rádio Gória. Ou não? Mas, no programa de hoje você vai conferir... Opa! No programa de hoje você vai conferir os comentários selecionados para esse vídeo. Como dissemos, seriam 10 comentários... 10! 10 comentários para esse vídeo. E selecionamos um canal em especial para ser o destaque do vídeo. Os comentários não necessariamente estão na ordem, mas estão dentro do tempo limite, que é sábado... Opa! Volta! É sábado às 23 horas e 59 minutos. Então os comentários feitos até sábado, um minuto antes das 24 horas, estarão nesse vídeo. E eu espero que vocês gostem do vídeo. E vocês, principalmente, que forem citados, que comentem o próximo vídeo, por favor. Então, é assim que funciona. Você comenta e os 10 comentários são selecionados para esse vídeo. Como faz tempo que eu não digo, vamos para o... Tchiii... Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Doutor Gori, hoje na Rádio Gori. A Rádio Gori está trazendo para você os alôs especiais desse vídeo das pessoas, os 10 comentários do vídeo passado. O vídeo do tema 2018 do canal do Doutor Gori, que você ouve agora um trechinho aqui na nossa Rádio Gori. Isso aí, esse é o tema 2018 do canal do Doutor Gori. E agora vamos aos alôs para aqueles canais que comentaram no nosso vídeo, não necessariamente nessa ordem. E o alô para o canal especial escolhido para o vídeo dessa semana. O primeiro alô vai para o canal Hip Hop JVZ Guerreiros de Cristo Rap Gospel. Está aparecendo aqui do lado, ou aqui, ou aqui, não sei. Está aparecendo na tela para você conferir. Muito obrigado pela sua presença. É, Rap Gospel, Rap Gospel deve ser legal, deve ser legal o Rap Gospel. Então, eu acredito que é a primeira vez que está passando pelo nosso canal, mas seja sempre muito bem-vindo. Sempre que a coragem bater no seu peito volte ao nosso canal, você será muito bem recebido. O segundo canal é o Tio Lelias. Cadê uma salva de palmas para o Tio Lelias? Tio Lelias aparecendo aqui no nosso canal, mais uma vez, sempre aparecendo aqui no nosso canal. Tio Lelias ganhando um alô especial no vídeo de hoje. O terceiro lugar vai para a Drica Pardi. Também queremos aplausos para a Drica. Isso daí, Drica. Obrigado, viu, Drica, pela sua presença aqui no nosso canal. E volte sempre, como a gente diz. Não é sempre que vai ter coragem. Uma hora que a coragem bater... Ah, vocês estão perguntando dele. Ele está aqui, ó. Pode ficar sossegado que ele está aqui. É que eu estou usando... Não dá para você ficar. Você dá para você ficar aqui, não? Você não vai poder ficar sentado aqui, né? Você vai equilibrar aí? Ai, que ficou. Só que eu não posso nem coisar, hein? Eu não posso nem respirar direito. Fica aí, Vi. Não cai não, hein? Vamos ver se você vai conseguir ficar aí até o final. O próximo canal aqui do nossos alôs especiais da Rádio Gori vai para o Dragon Clash. Dragon Clash também participando aqui do nosso canal. Obrigado, viu, Dragon Clash, pelas suas palavras. Obrigado pelas suas dicas. Obrigado pela força que você dá. Ó, nós temos uma coisa nova do canal. Está vendo aí, ó? Tem um negócio que... Oh, não! Ai, caiu. Eu relei. Quem mandou eu relar? Não era para relar, Vi. Você estava tão bonito. Fica aí, hein? Não vou relar, não. Pode ficar sossegado. Eu relei no fio ali. Então, o nosso papel aqui, tá? Dragon Clash, uma salva de palmas para o Dragon Clash, mas não é ele ainda o canal de destaque desse vídeo de hoje. Maria Fernanda Ruiz, seja muito bem-vinda, minha amiga. Ela fala com a gente. Eu não sei lá onde que ela é. Também não sei de onde que ela bora. Mas, enfim, ela está sempre aqui no nosso canal comentando. Estamos juntos. Obrigado por você ter gostado da música, viu? Maria Fernanda Ruiz. E vocês fiquem espertos que na próxima quinta-feira teremos o vídeo novo do canal do Doutor Gore. É um vídeo também temático. Nós estávamos com algumas dúvidas para o ano de 2018 e resolvemos fazer algumas consultas místicas, tá? Vamos ver quais foram as respostas que nós obtivemos. Também queremos mandar um alô para ele, que está aparecendo pela primeira vez na Rádio Gore. Neneste TV! Alô, meu Brasil! Alô, meu Brasil! Eu vi lá os erros de gravação lá. Ficou legal, hein? Ficou legal. E os erros dos erros de gravação também ficou legal. Meu nome é Vicky! Ah, meu nome é Vicky! Vê assim, é, você disse que ia acompanhar o meu canal, você não apareceu, não sei o quê. Eu falei, eu vou lá, filho. Eu vejo seus vídeos, eu deixo o like. Aí depois que ela escreveu, né? Eu deixo o like, eu só não comento. Eu também não comento. Quem comenta no meu, eu comento. Agora quem não comentar também não é. O troco é mais ou menos nesse sentido aí, tá bom? Também chegando por aqui a Rialda Teles. É a segunda vez da Rialda Teles. A Rialda Teles está a segunda vez no vídeo Alô do Doutor Gore. Agora com o nome de Rádio Gore. Esses vídeos aqui vão se chamar Rádio Gore. E serão sempre gravados aqui nos estúdios da Rádio Gore. É meia pirata, mas vocês não falam pra ninguém. Senão vai preso, aí não vai ter mais vídeo pra mandar alô pra vocês, hein? Portal é conhecer. Um beijo pra você, Portal é conhecer. Um abraço também. Nós não sabemos de onde você é, mas nós vamos ficar sabendo. Quando nós ficar sabendo, nós mandamos um alô pra vocês especial, tá bom? Pode crer? É nóis na fita. Gente, se eu soubesse o calor que tá aqui. Também terminando em décimo lugar, Sassui por aí. É esse canal, é show de bola. Eu gosto do cabelão dela, tudo coisado e tal. Eu tenho um cabelo coisado também, mas o meu cabelo não é tão coisado que nem o dela. O dela é mais coisadão, o dela é mais bonitão. Você gostou do cabelo, da coisa ou não? Gostou? Então tá beleza. E agora você vai ver na tela os canais que nós falamos passaram aqui e vão estar todos na descrição do vídeo, ok? E agora, no destaque de hoje, vamos... Primeiro, coisos tambor lá. Não tem uns... Vai, coisos tambor. Vai, coisou já? É. É que isso é colocado depois, eu não sei agora. Tô só coisando, tô só fazendo de mentirinha e depois eu coloco aí, fica legal. Já coisou os tambor? Então, depois de os tambores coisados, vamos para o canal de destaque que é o canal da... Belamor. Obrigado, Belamor, pela sua presença aqui no nosso canal. Que bom que, pelo menos o seu comentário aí, se você disse que gostou do nosso canal. É bom que você volte sempre, que você desse a força pra gente. A gente tá aí com bastante canais também que a gente acompanha, estamos vendo aos poucos todos os vídeos. Lembrando que nós vemos os vídeos na totalidade. Então vocês veem aí a cara do canal da Belamor. E depois, por favor, vocês visitem o canal de todos que nós falamos aqui. Quem não falou é porque não ficou entre os 10, tá? O que o YouTube falou pra mim que eram os 10 últimos comentários, eram esses daí, né? Então até no último sábado, às 23h59, eu cheguei lá, eu peguei todos os canais e fiz os comentários e fiz os canais. Futuramente, se der tempo, se nós tiver coisado, nós vamos colocar o comentário aí no vídeo também, ok? Então, vocês estão vendo aí o canal da Belamor. Volta pra mim. Corta pra mim. Corta pra mim que todo mundo já viu o canal da Belamor. A Belamor todo mundo já conhece. Agora corta pro Doutor Gori. Corta aqui pra Rádio Gori que tá mandando salopo, os canais que comentou aí no vídeo. Não é brincadeira não, meu querido. É isso aí. Vocês viram a Belamor. E agora nós vamos embora, que esse vídeo já tá ficando grande. Então, gente, obrigado pra vocês que comentaram. E vocês que comentaram também, mas ficou pra trás. É, vamos... Quem sabe no próximo vídeo, seis coisas. Então, fica a dica aí, hein? Até no sábado, 23h59, eu entro lá nesse horário. A hora que eu bater meia-noite, eu entro e pego os 10 comentários primeiro. Eu entro no vídeo. Os primeiros 10 comentários que eu pegar aqui são os comentários que vão estar nesse vídeo, ok? Eu não vou falar pra vocês seguirem essa conta que tá aqui embaixo, não. Porque ninguém tá seguindo. Eu vou parar de falar isso daqui. Eu vou ficar só aqui no YouTube. Eu vou abandonar lá o Coisa também. Não, não vou abandonar o Twitter, mas não vou falar mais dele aqui, tá? Acho que é mais fácil eu falar do blog e da página do Facebook, que é melhor. E esse vídeo já tá ficando grande, então nós vamos embora? Vamos embora. Eu não vou relar no fio aí pra você cair, não. Não, pode ficar sossegado. Então, esses foram os canais que passaram por aqui. Se eu conseguir fazer os créditos que passam no final, eu vou passar todos os canais aí, tá? Eu não sei, eu não sei mexer no negócio, mas eu vou tentar fazer aí. Hip Hop, JVZ, Guerreiros de Cristo, Rap Gospel. Põe uma musguinha aí, ô DJ. Põe uma musguinha aí de fundo pra acabar aí. É uma música que não tem coisa autoral, hein? Por favor. Então vai. É isso aí. Hip Hop, JVZ, Guerreiros de Cristo, Rap Gospel. Tio Lelias, Drica Party. É Drica Party ou Drica Party? Drica Party. Dragon Clash. Maria Fernanda Ruiz. Neneste TV. Meu nome é Vicky. Rialda Teles. Portal é conhecer. Sasui por aí. O canal de destaque. Bel amor. Ficamos por aqui e voltaremos no próximo vídeo da semana que vem com mais um programa. Alô? Como é que é? Eu não sei como é que chama. Vocês veem na thumbnail aí que tá escrita aí. Do Rádio Gore. Ok? 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 Então vocês fiquem espertos na próxima quinta-feira. A partir de eu não sei que hora vai estar mais um vídeo novo no ar. Então obrigado por vocês que visitam o nosso canal. E a Rádio Gore fica por aqui e volta na semana que vem. Fui! Fui! Fui!